Você tem dificuldade na hora de fazer contorno em creme? Oi, meu nome é Adriana Brito, eu sou maquiadora profissional e o vídeo de hoje é exclusivo pra você que quer aprender a fazer um contorno cremoso. Tanto contorno quanto iluminação em creme, uma técnica maravilhosa que hoje eu vou te mostrar no passo a passo todos os detalhes e todas as dicas preciosas que todos os maquiadores escondem de você. Na hora de você fazer um contorno cremoso pra você ficar com uma pele bem esculpida, uma pele bem bonita e também sem dificuldade, tá? Então se você gostou do tema desse vídeo, já clica aqui no gostei pra mim, é de graça, não custa nada. Também se inscreve aqui no canal, temos vídeos novos todas as semanas por aqui. Clica no sininho pra você ser notificado, você vai receber um plin do seu celular toda hora que sai vídeo novo por aqui, toda hora tem vídeo novo aqui, tá? No mínimo dois vídeos novos aqui no canal todas as semanas, tá bom? Então se você quiser aprender como fazer esse contorno em creme no passo a passo, tintim por tintim, com todos os detalhes, todas as dicas, tudo que você precisa saber, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos começar fazendo a nossa pele. A primeira coisa que eu fiz foi a higienização da pele, que é extremamente importante. Eu usei a água micelar da Simple, essa daqui, eu sempre uso ela. E aí em seguida, e aí, e aí, e aí, e aí, em seguida eu vim com esse hidratante aqui Nivea Soft, esse aqui é uma edição limitada, frutas e folhas verdes. Passei em todo o meu rosto. E agora a gente já vai começar a aplicação da base. E a base que eu tô usando hoje é essa daqui da Dylos, essa base de ultra cobertura da Dylos. Tem um review super completo dessa base aqui no canal. Clica no card aqui em cima pra você conferir todos os detalhes sobre essa base aqui. É uma base que eu gosto bastante, eu já utilizo assim há um tempinho. E o que que eu fiz com essa base? Essa base, ela tem uma cobertura mais alta. Aí eu diluí ela com o nosso diluidor, aquele produtinho mágico maravilhoso, né? Que eu não me canso de falar, que é esse diluidor de maquiagem aqui da Colormake, tá? Tem vários outros diluidores no mercado hoje, você escolhe aí o que você curtir mais. Inclusive tem alguns diluidores que eles são bem bacanas, porque eles deixam a maquiagem à prova d'água. Esse daqui da Colormake é um deles, ele tem escrito aqui embaixo, ó, waterproof, né? Que significa prova d'água, então ele deixa os produtos à prova d'água. Então mesmo que você tiver, se você tiver uma base que não seja à prova d'água, você dá uns pinguinhos lá de diluidor e você vai conseguir com que ela fique à prova d'água. Olha que maravilha! Beleza, eu vou aplicar com a esponjinha mesmo, essa minha esponjinha é da Clasmer. E vou vir dando batidinhas aqui no meu rosto. Vocês vão ver que essa base no começo parece que ela é muito, muito amarela pro meu tom de pele. A que eu tô usando é a 06, tá? Beige médio e eu venho fazendo uma camada mais fininha, porque aqui a gente vai colocar ainda muito produto cremoso, né? A gente vai colocar a parte dos corretivos de iluminação, os corretivos pra gente fazer o contorno. Então agora, se você preferir, você pode fazer uma camada de base um pouco mais fina, tá? Então eu venho dando batidinhas aqui por todo o rosto. Pra gente fazer essa cobertura inicial. Olha só, gente, como é que essa base oxida. Olha aqui a parte que eu já passei, a cor que ela fica. E olha aqui essa parte aqui que ainda tá molhada, né? Então ela oxida, assim, bastante, tá? Olha como é que ela tá bem mais clara do que aqui. Então, quando você for escolher a sua cor, é independente da base, tá, gente? Que você for usar, é muito importante que você espere essa base oxidar, tá? Porque a oxidação, ela é uma reação química que vai acontecer ali com a sua pele, né? Então, você deixa lá um pouquinho essa base em contato lá com a sua pele, pra ver como que vai reagir essa base. Dependendo da pele da pessoa, nem costuma oxidar tanto, tá? Então vai depender mesmo, mas é ideal sempre que você teste. Tem algumas bases que oxidam mais, mais frequentemente, né? Tem outras bases que oxidam menos. Mas todas as bases mudam um pouquinho de cor, tá? Então, espera um pouquinho, passa a base, espera um pouquinho, vê como é que ela vai se comportar na sua pele, espera ela secar pra você ver a real cor que ela vai ficar na sua pele, tá? Pode aplicar na pálpebra também, não tem problema. Se quiser, pode aplicar em cima dos lábios também. Já faz aquela coberturazinha básica em tudo. Agora que a gente já fez essa camada de base, pode ser uma camada bem fininha, como eu falei, a gente vai começar a aplicar os produtos de contorno e de iluminação. Tanto faz se você fizer iluminação primeiro ou contorno primeiro, tá? Eu prefiro fazer o contorno primeiro, se a gente for fazer o contorno em creme, que é nesse caso aqui, ok? Pra você fazer o contorno em creme, você pode utilizar um produto que seja cremoso com essa textura de creme mesmo, ou então algum corretivo que seja líquido, tá? Então você pode optar, qualquer um dos dois vai dar certo, ok? Então ele pode ser tanto assim mais pastoso ou então líquido, mas ele sempre deve ser de dois a três tons acima do seu tom de pele, ok? Então o contorno, o que ele vai fazer? Ele vai devolver as sombras naturais no nosso rosto e também esculpir o nosso rosto. Então o contorno sempre deve ser um produto mais escuro que o nosso tom de pele. E aí você vai escolher a textura que mais, que você prefere, tá? A textura que você mais gosta. Tanto cremoso ou líquido vai dar super certo. Aí você pode escolher o pincel. Você pode pegar tanto um pincel assim, ó, esse tipo de pincel assim mais retinho, tá? Que vai ajudar muito a fazer o contorno. Você pode pegar um pincel redondinho, assim, desse formato. Ou então você pode pegar um pincel chanfrado, tá? Pra você fazer o seu contorno. O pincel que você preferir. Quando eu vou fazer esse tipo de contorno cremoso, eu gosto muito de usar o Dual Fiber, né? Que é esse pincelzinho aqui que ele tem as duas fibras, porque ele vai deixar já um acabamento mais leve, mais bonito no meu contorno. Pode ser um grande assim, ou então um desse tipo aqui, ó. Esse aqui que é menorzinho, tá vendo? Se você às vezes não tem tanta habilidade pra fazer o contorno ou a iluminação, você pode usar esse pincelzinho aqui que é menorzinho, que vai te ajudar demais pra fazer o contorno. O Fred tá tentando fechar a porta do banheiro sem fazer barulho, mas eu acho que ele não conseguiu. Vocês devem ter ouvido, né? Mas enfim, é ele. Então, gente, esse daqui ele tá muito claro, tá? Pro meu tom de pele. Esse aqui acho que eu vou usar pra fazer a iluminação. E eu acho que eu vou usar pra fazer o contorno essa paleta aqui da MAC, tá? Essa daqui é uma paletinha de corretivos. Ah, e outro detalhe também. Você pode escolher tanto corretivos, né? Que é esse caso aqui, esse outro caso aqui que eu mostrei pra vocês. Ou então você também pode escolher uma base que seja mais escura, ok? Não necessariamente precisa ser só um corretivo. Pode ser sim uma base mais escura. Então, de repente, você comprou uma base que não deu certo no seu tom de pele. Ou você é maquiadora e tem vários tons de base pra atender clientes com a pele mais escura. Você também pode usar essa base, tá? Pra você fazer o contorno nas suas clientes ou então em você também. Beleza? Então, gente, eu não sei se esse aqui vai ficar muito claro em mim. Deixa eu ver. Acho que vai, né? Esse aqui vai ficar muito claro em mim. Não, então não vou usar esse daqui não. Porque esse daqui, ó. Essa paleta da MAC aqui, ela é a Light. Essa daqui é a Light. Acho que é. Não vai dar certo no meu tom de pele não, tá? Se você for mais clarinha, se você for mais clara que NC30, essa daqui vai dar certo, tá? Se você for tipo NC15, NC20 da MAC, né? Que é uma referência. Você pode usar essa paleta aqui. No meu caso, não vai dar certo porque vai ficar muito claro no meu tom de pele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar uma paleta aqui da Graftobian. Eu já, eu sempre uso essa paleta aqui com vocês. Vocês já devem ter visto ela. A minha quebrou. O espelho ficou de um lado e a paleta ficou do outro. Mas, ok. O que importa aqui é o produto, né? Então, essa paleta aqui da Graftobian. Essa daqui vocês não encontram, infelizmente, aqui no Brasil. Mas, gente, é a... Você tem que pegar a técnica. Não é... Não são os produtos, ok? Então, você vai achar aí um produto que seja cremoso, que seja mais escuro que o seu tom de pele. E que seja opaco também, né? Não pode ser um trem cintilante lá, tipo um iluminador mais escuro, tipo um bronzer. Não vai dar certo. Porque aqui é contorno, contorno. A gente vai imitar uma sombra do rosto. E lembre-se de que sombra não tem brilho, não é verdade? Só no carnaval, né? Que aí tem brilho em tudo. Mas sombra não tem brilho. Então, a gente sempre vai utilizar um contorno que seja opaco, ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar essa minha paleta aqui e eu vou usar esse tomzinho aqui pra gente começar a fazer o contorno. E eu vou pegar com esse pincel mesmo, tá? Ó, esse pincelzinho aqui, que é um Duo Fiber. Esse daqui é da Macrylan, da F03. Gente, os pincéis da Macrylan são muito, muito bons, tá? E tem um custo-benefício maravilhoso. Então, eu vou pegar aqui esse produto e vou começar a aplicar no contorno. Gente, você já deve ter visto várias vezes na internet aquelas marcações todas no rosto, né? Que fazem um risco aqui, um risco aqui, um risco aqui. Eu não gosto de fazer riscos no meu rosto. Por quê? Depois, dependendo do produto que você for utilizar, se esse produto tem a secagem muito rápida, você vai acabar ficando com a pele manchada, tá? Então, se você pega o produto, faz assim, ó. Faz essa marcação. Pega mais, faz a marcação do outro lado e vai fazendo aquele monte de marcação. Então, se esse produto secar muito rápido, na hora de você esfumar, você vai ter muito trabalho, sabe? E você pode acabar abrindo a base que a gente aplicou embaixo. Então, uma dica maravilhosa. Sempre que você for fazer o seu contorno, já aplica já esfumando. Você vai poupar o seu trabalho, tá? Mesmo se você estiver fazendo lá na sua cliente, também você pode fazer já esfumando de uma vez, ok? Então, eu vou pegar, ó, do alto da orelha, vindo aqui em direção à boca, né? Que é normalmente onde a gente faz o contorno, certo? E já vou começar a esfumar esse contorno. Acho que eu peguei muito produto aqui, no caso, né? Mas, ó, pega aqui um papelzinho, vai tirando aqui o excesso e vamos lá. Vamos trabalhando aqui, esfumando esse produto que a gente aplicou. Pega o seu papelzinho, ó. Tô tirando aqui o excesso já. E esse contorno, né, como vocês já deveriam saber, se não sabe, aqui no canal tem um vídeo, tem uma live, gente. Eu fiz uma live só sobre contorno, é uma hora de aula. Clica no card aqui em cima pra você saber, né, como fazer o contorno e tudo mais. Mas, basicamente, o contorno a gente faz naquelas regiões onde a gente quer esconder, né? Então, normalmente, a gente pensa em um 3 aqui no nosso rosto. E você vai pensar um 3 aí também no rosto da sua cliente, se for o caso. Avaliando essas partes do rosto, cada um dos terços do rosto, a gente vai ver onde que cabe um contorno pra gente diminuir aquelas regiões, né, que estão um pouquinho fora, né, do padrão e da simetria. Então, vamos lá, ó. A gente vai fazendo, vamos espalhando com a mão leve. Se você aplicar a mão muito, se você vier com a mão muito pesada, você vai acabar arrancando a base que a gente aplicou embaixo. Então, ó, então a gente vem do alto da orelha em direção à boca. Aí você fala, ai meu Deus, Adriana, tá ficando tudo marcado. Gente, calma, tá? Aqui ainda vai vir muito produto. A gente ainda vai aplicar a parte de iluminação. Então, a gente pode ficar tranquila. Mas, se você preferir, vem direto aqui com a sua esponjinha. Aqui não tem nada, tá? Só o resto de base mesmo. E, ó, vem nas bordas, tá vendo? Nas bordas mesmo, você já vem dando umas batidinhas aqui. Porque aí você vai conseguir já fundir isso melhor com a sua pele, tá? Então, o que eu acho bem legal do contorno cremoso é que você consegue... Como que eu posso falar? Você já consegue dar uma aliviada nele antes de você, sei lá. Porque, às vezes, com pó, principalmente quando a gente faz, aplica a base. Depois vem com pó por cima, aquele pó fica mais marcado, né? Então, às vezes, a gente não consegue dar esse acabamento. E com o contorno em creme, olha só como é que a gente já consegue aqui com a esponjinha mesmo suavizar, tá? Se você quiser aplicar esse contorno direto com a esponja, pode também. Mas aí você tem que tomar cuidado, por quê? Você tem que ter duas esponjas, né? Porque uma você vai fazer esse esfumado do contorno e outra você vai fazer o esfumado da iluminação. Porque se você pegar essa esponja aqui de contorno, né? Toda de contorno e vier fazendo iluminação, você vai acabar manchando a iluminação, tá? Então, toma bastante cuidado. Então, são pequenos detalhes, tá, gente? Mas é que, às vezes, o contorno fica acinzentado ou a parte de iluminação não fica iluminada. É porque, provavelmente, são esses pequenos erros, sabe? São esses pequenos deslizes que a gente vai cometendo por causa da esponja. A gente não vira a esponja, não trabalha direitinho a esponja, sabe? Então, isso acontece, tá? Mas é legal, então, você já ir treinando e já pegando essas dicas todas. Anota todas as dicas aí que eu tô dando, tá? Então, ó, vamos continuar aqui o nosso contorno. Parar com essa falação, né? E, ó, vamos aplicar aqui agora na testa. Aí, gente, você vai ter que avaliar lá na sua cliente se a testa dela ou se a sua testa tem necessidade de fazer esse contorno, tá? Porque, olha, vamos avaliar aqui o meu rosto junto comigo? Ó, o primeiro terço do meu rosto, base do cabelo até a sobrancelha, tá? Depois da sobrancelha até o nariz e do nariz aqui até o queixo. Qual desses meus três terços é maior? É o primeiro. Então, aqui eu posso descer com o contorno. Tá vendo como é que eu desci aqui com o contorno? Pra gente diminuir um pouquinho a sensação desse outdoor que está aqui na minha testa, né? Então, a gente vem aqui com esse produto. Pode descer mais. Mas se a sua testa ou a testa do seu cliente for curta, você não vai precisar fazer esse contorno, tá, gente? Por isso que aquelas marcações que muitas vezes a gente vê na internet são marcações padrão. Aí você vai tentar fazer na sua casa e você fala, Meu Deus, não deu certo! Por que que o povo mente, né? Mas não tá dando certo, eu tô ficando com a cara achatada, eu tô ficando deformada, né? E tal, e ficando com a expressão caída. Por quê? Porque você tem que entender o seu rosto. Não adianta você tentar pegar uma coisa padronizada na internet e reproduzir em você se você não conhece seu rosto, tá? Então, estude bem seu rosto. Pega lá seu espelho, fica lá na frente do espelho se namorando. Entende o seu rosto, entende o que você precisa no seu rosto. O que você precisa diminuir, o que você precisa destacar. E aí vai ficar muito mais fácil se você entender o que você precisa realçar, o que você precisa disfarçar no seu rosto. Tenho certeza que o seu contorno vai ficar muito mais fácil depois disso, tá? Então, ó, já fiz aqui na testa, já esfumei, né? E aí eu volto com a minha esponjinha. Minha esponjinha tá aqui e vou dando aqui umas batidinhas, ó. Pra gente dar uma aliviada, né? Aqui no nosso contorno, tá? E olha só como é que o nosso contorno, o nosso rosto já vai ficando esculpido, né, gente? Ele já vai ficando assim com uma... Com a lata... Olha, gente! Ah, meu contorno é vida. Olha que coisa mais linda. Olha a diferença, né? Há muita diferença mesmo. E, gente, essa técnica a princípio, ela foi uma técnica criada pra foto e filmagem, né? E aí a gente pegou lá achando que é a Kim Kardashian que inventou, não é verdade? Mas não tem nada disso. É uma técnica muito antiga. Mas realmente ela ficou mais... Ela foi mais difundida, né? Ela ficou mais conhecida por causa da Kim Kardashian, né? Se você ver fotos de... Se você digitar no Google aí, gente, contorno, com certeza você vai ver a cara da Kim Kardashian. O maquiador dela fez essa técnica nela e postou uma foto na internet e todo mundo ficou conhecendo, né? Essa técnica de contorno e de iluminação e tal. E aí a gente começou a adaptar pra nossa vida, né? A gente começou a adaptar pra maquiagem social, a gente começou a adaptar pra automaquiagem também, né? E todo mundo ama essa técnica. As clientes sempre chegam assim... Dri diminui minha bochecha, Dri diminui minha testa, Dri diminui meu nariz, né? Até engraçado. Porque elas acham que a gente faz plástica e faz milagre, né, gente? Mas assim, algumas coisas na maquiagem a gente consegue sim disfarçar. A gente consegue, através do contorno e da iluminação, criar essa sensação, né? Essa ilusão de ótica, o que é muito legal. Mas a gente tem que entender também que a maquiagem não faz milagre, né? A gente tão assim... Não é uma cirurgia plástica, né? Não é aquele negócio tipo assim, você... Não dá pra você, por exemplo, disfarçar linhas de expressão. Não dá. A maquiagem, inclusive, evidencia, né? Marcas de acne, né? Quando a gente tem bolinhas, né? Tipo assim, tipo essa daqui, no caso. Dá pra gente disfarçar a pigmentação. Mas volume não dá pra gente disfarçar na maquiagem, tá, gente? Então assim, esquece. Mas, ó, com contorno e iluminação, a gente consegue deixar o nosso rosto mais esculpido, né? Um rosto mais fotogênico, né? E hoje em dia a gente não faz maquiagem mais social apenas, né? Todas as maquiagens hoje são pra foto. Não tem jeito. Todo mundo vai tirar uma selfie hoje, né? A gente, inclusive, já estou até pensando aqui as minhas fotos que eu vou fazer. Então, a gente vai sempre pensando, né? Uma maquiagem que é pra foto. Tanto nossa, né? Claro. Quanto das nossas clientes também, tá? Passei só um pouquinho de produto aqui embaixo, ó. Enquanto eu tô nesse lero-lero todo aqui. Já apliquei um pouquinho aqui embaixo, ó. Pra gente ficar com o rosto um pouquinho mais esculpido. Um pouquinho mais marcado. A gente acaba, quando a gente faz esse contorno aqui embaixo, a gente tem que ter contorno bem leve, tá? Pra não ficar parecendo que a gente tem barba, pra não ficar parecendo, né? Que tá escuro demais aqui embaixo. Se você tiver papada, assim, né? Dois queixos, você pode vir com um pouquinho de produto e aplicar sobre aqui a sua papada. Tá bem em cima dela mesmo, ok? Se você tiver esse último terço aqui maior, tá? Você pode vir aqui, ó, com o contorno aqui no seu queixo, tá? Pra você conseguir diminuir esse último terço aqui, ok? Então, ótimo. Agora, vou pegar com o mesmo pincel um pouquinho só de produto e já vou fazer o contorno no nariz, tá? Então, ó, contorno do nariz, normalmente, normalmente... Por que que eu tô falando normalmente? Porque nem os... Ai, caiu. Porque nem todo o rosto, né? Nem todo o nariz é igual, tá, gente? Então, você tem que avaliar aí o seu narizinho, o narizinho da sua cliente. Então, vamos lá. Ó, normalmente a gente faz assim, ó, do alto da sobrancelha, ó, do alto da sobrancelha, vindo aqui, ó, em direção à ponta do nariz, tá? Ó, deixa eu fazer essa marcação aqui mais escura pra vocês conseguirem enxergar, ó. Do alto da sobrancelha em direção aqui ao nariz, tá? Vocês conseguiram enxergar aí? Tomara que sim. E aqui, mesma coisa, ó, desse outro lado aqui, vindo aqui em direção ao nariz. Pegar mais um pouquinho de produto. Se você achar que fica difícil, gente, com esse pincel, porque ele, tá vendo, ele é mais gordinho, você pode vir com o pincel mais pontudo. Tá? Deixa eu pegar aqui um pincel mais pontudo, acho que vai ficar melhor. Ó, vou fazer mais marcado pra vocês realmente conseguirem enxergar. Peguei um outro pincel, esse daqui é um pincel de corretivo mesmo, tá? Olha só, ele vem aqui do alto da sobrancelha em direção, ó, à ponta do nariz, tá? Fiz bem escuro pra vocês conseguirem enxergar e depois eu vou esfumar isso aqui, tá? Do alto da sobrancelha em direção ao nariz. Aí aqui, gente, a gente tem uma dicasinha aqui que é bem legal, olha só. Se o seu nariz for o terço maior, tá? Então, se você mediu lá os seus terços, né? E o seu nariz é o maior terço. Se você fizer isso aqui que eu tô fazendo, você vai, você, o seu nariz vai aparentar ser mais comprido, tá? Então, você tem que tomar cuidado com esse tipo de contorno aqui, ó, que vai dar a sobrancelha em direção ao nariz pra você não deixar seu nariz mais comprido, ok? Se o seu nariz for o terço mais comprido, o que você vai fazer? Você vai fazer exatamente esse contorno, porém, você vai começar esse contorno do meio pra baixo, tá? Então, ó, do meio pra baixo só do nariz. Então, o seu contorno começaria daqui pra baixo, ok? Se você tem aquele quebra-mola no nariz, sabe aquele quebra-mola, aquele altinho aqui assim, ó, no nariz? Que é muito comum, né, gente? É um ossinho aqui. Você vem nesse seu ossinho e, ó, pouquinho de contorno, mas é pouquinho mesmo, tá, gente? Não vai, se não, ao invés de você ter um quebra-mola, você vai ter um quebra-mola escuro no seu nariz, ok? Então, são essas as diquinhas aí pra você fazer um contorno de nariz bem legal. E quanto mais próximo você deixar essas duas filetinhas, filetinhos aqui que eu fiz, ó, mais próximo aqui você deixar, mais fininho vai aparentar o seu nariz, ok? Porque se o seu nariz de perfil, olha, o meu nariz de perfil aqui ele é reto, mas se ele tiver uma curvinha... Ai, deixa eu chegar pra cá pra vocês conseguirem ver. Aí, ó, aqui, se vocês tiverem uma curvinha aqui embaixo, assim, ó, no nariz, você pode vir com o seu contorno e escurecer um pouquinho aqui embaixo do nariz. Olha só como é que eu escureci aqui embaixo do meu, tá? Você vai fazer dessa forma também. Precisa escurecer a narina? Não precisa, tá, gente? Inclusive, se você escurecer a narina, o que que vai acontecer? Quando a gente for fazer a parte de iluminação, né, que a gente vai fazer aqui abaixo dos olhos pra trazer essa parte aqui mais pra frente, destacar o olho, né, dar aquela luminosidade no nosso olhar, o que que vai acontecer se você tiver a narina um pouco mais larga, né, que se ela estiver passando pra cá? Você vai iluminar essa parte aqui, pensa comigo, ó, você vai iluminar essa parte aqui e aqui você vai ter uma parte escura. então você vai separar o seu nariz dessa parte de iluminação. Então você vai evidenciar ainda mais a sua narina, tá? Então o que que você deve fazer se você tiver a narina maior é iluminar também a narina pra ela fazer parte de uma coisa só, tá? A gente vai fazer agora a iluminação, acho que vai ficar mais claro aí pra vocês, beleza? Opa, quase que o pincel foi embora. Então pronto, gente, vou dar uma acelerada aqui, né, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Ó, peguei aqui a esponjinha, agora eu vou batendo aqui pra gente fundir esse contorno mais escuro com a nossa pele, ok? Ó, como é que a gente consegue fazer uma fusão bonita. É só bater em cima, tá, gente? Não precisa vir arrastando pra fora, não. Você só vai bater em cima, exatamente em cima desse contorno. Ai, peraí. Pronto. Momento morte aqui, pronto. Garganta seca. Aí, ó. Tá? Você não precisa arrastar pra lugar nenhum, só você vir dando aqui batidinhas, tá? Agora vai ficar assim tudo marcado mesmo, mas daqui a pouquinho a gente vai vir com a iluminação e vai ficar tudo certo, beleza? Então vamos começar aí com a iluminação, né, gente? Ó, eu vou usar hoje esse corretivo aqui da Visela, é um corretivo líquido, ok? Se você quiser também, você pode utilizar um corretivo cremoso, que é esse caso dessa paleta aqui, da Graftobian. Gente, eu vou usar essa paleta, tá? Decidi agora, eu vou usar essa paleta aqui mesmo, porque essa minha paleta aqui, eu tô precisando gastar ela, sabe? Porque ela já tem um tempinho já que eu tenho ela e coisa de maquiagem vence, né? Não sei se você sabe, deveria saber, maquiagem vence. Então, tudo que você tiver, a gente usa, não fica com dó de usar maquiagem, não. Eu vejo as minhas alunas, elas vêm aqui e trazem os podrutos tudo delas, aí elas ficam com a dó de usar, elas ficam aí, pegam um pouquinho de base e passam, pegam um tiquinho de blush e passam. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, usa tudo, porque senão vai vencer, você vai jogar fora, você vai ficar mais triste ainda do que se você tivesse usado. Então, usa os seus produtos, tá? Principalmente esses produtos que são cremosos, eles perdem a validade muito mais rápido, tá? Produtos que são em pó, principalmente compactos, eles têm uma vida longa maior, mas produto cremoso, a gente usa, gasta, 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 gasta. Principalmente se for automaquiagem, né? Porque automaquiagem a gente não usa muito, né? Quem é maquiador, gente, eu tô procurando aqui o pincel enquanto eu falo com vocês. E pra quem é maquiador, a gente acaba usando mais produto, então não tem tanto problema, né? Mas pra quem é automaquiagem, a gente não usa, né? Muita coisa. Então, bora lá. Vamos fazer aqui a nossa iluminação. Pra fazer a iluminação, a gente vai usar um produto que seja cremoso, pode ser líquido, pode ser corretivo ou pode ser base. Mas aqui também você pode utilizar uma base mais clara, ok? Não tem problema nenhum. Eu vou pegar aqui um tonzinho mais claro que a minha pele, acho que eu vou pegar esse daqui pra não ficar tão claro. E aí a gente vai começar a fazer os pontos de iluminação no nosso rosto e vai valer a mesma coisa pro contorno, tá? Então você tem que olhar pro espelho, entender o seu rosto, ver como é que são todos os pedacinhos do seu rosto pra ver o que você precisa destacar, tá? Iluminação é pra isso, pra você destacar aquilo que você acha mais maravilhoso em você, ok? Então vamos lá, gente. Ó, vou pegar esse daqui. Esse daqui ele é um produtinho mais... Ele é bem cremoso, tá? Esse produto... Não, gente, eu sou muito apaixonada com essa paleta da Growth Taube. Pena que o dólar está tão caro que eu acho que eu não vou conseguir repor esse produto nunca mais na minha vida. Mas vamos lá, iluminação. Os pontos onde normalmente a gente ilumina são centro da testa, dorso do nariz, alto da boca, queixo e aqui abaixo dos olhos. Esses são... Desculpa. Esses são os pontos onde normalmente a gente faz a iluminação, ok? Aí você me fala assim, se você tem uma testa muito grande... Deixa eu pegar um tom mais claro aqui, ó. Se você tem a testa muito grande, você não vai precisar trazer a iluminação aqui pra cima, tá, gente? Óbvio, se a testa já é grande, você não precisa realçar ela ainda mais, beleza? Pego a minha esponjinha, dou batidinhas. Gente, a iluminação, ela serve... A mesma técnica do contorno serve pra iluminação, tá? A iluminação, aplica o produto e já espalha o produto, ok? Então, olha só como é que a gente já conseguiu clarear aqui o centro da minha testa. Se você tiver a testa pititinha, sobe lá com essa iluminação mais próximo da raiz do cabelo, tá bom? Mas sempre pense o seguinte, gente. Sempre que a gente for fazer contorno e iluminação, seja cremoso, seja em pó, tem que ter aquela parte que é mais clara, depois a gente tem que ter o nosso tom de pele e depois mais escuro, porque senão vai acinzentar. Então, são pequenos detalhes, como eu falei pra vocês, que vão fazer total diferença na sua maquiagem, principalmente numa maquiagem profissional. Se a gente pega essa iluminação aqui e vem trazendo essa iluminação e chega junto aqui com o contorno, o que vai acontecer? Você vai ter um degradê de uma cor muito clara pra uma cor muito escura. Então, o que vai acontecer? Pensa aí na sua cabeça. Quando você junta o preto com o branco, dá o quê? Dá cinza, não dá? Então, a chance disso é cinza... Gente, isso é só um exemplo, tá? Só o didático pra você entender. Então, sempre que você tiver um ponto mais claro, você tem que ter um tom de pele. Vocês conseguem perceber, né? Aqui é mais claro, aqui é o meu tom de pele, a minha base que eu apliquei anteriormente e aqui é a parte mais escura, tá bom? Mesma coisa vai valer pra essa região aqui dos olhos, tá? Então, olha só. Vou começar a aplicar aqui na região dos olhos. Aí, se você tiver a narina mais larga, inclui a narina aqui, tá bom? Se o seu nariz vier abrir aqui, inclui a narina aqui também, tá? Vamos pegar aqui esse produto, ó. E a gente vai fazer aqui um triângulo. Precisa fazer um triângulo certinho? Um triângulo isósceles? Um quadrado retangular? Não, gente. É só um triângulo, assim... Só pra você entender mais didaticamente, tá? Não necessariamente é um triângulo perfeito, ok? Então, ó, a gente começa aqui do cantinho do olho, desce aqui até a pontinha do nariz, traz esse produto pra cá e abre ele. Aqui, mesmo esquema. Olha só, aqui tá o nosso contorno, tá? E aqui eu vou ter... Eu tenho que ter um tom de pele, beleza? Vou pegar agora a minha esponjinha novamente, vou começar a bater aqui, ó. E vou trazer nesse produto um pouquinho mais pra fora aqui do olho. Se eu vier chegando com esse produto até lá no contorno, o que vai acontecer? Pode acinzentar. Então, o que a gente vai fazer? Manter esse produto aqui, tá? Aí você viu que tá com muito produto na sua esponja, o que você vai fazer agora? Você vai pegar no seu velho e bom papel e vai tirando o excesso, ó. Ó, vai tirando aqui, tira o excesso e continua aqui. Então, vem, bate, 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 chegou aqui no final do olho, tira o excesso de produto. Então, ó, a gente, vocês conseguem perceber que, ó, ficou um tom mais claro, um tom intermediário, que é o meu tom de pele e o tom mais escuro, que é o contorno. Então, dessa forma, você vai conseguir fazer um contorno bem maravilhoso e bem profissional, tá? Porque aí, realmente, a iluminação vai ficar onde ela deve ficar, né? Não vai ficar no rosto todo. Então, só até aqui no canto do olho, tá? Vou fazer de um lado só, porque do outro lado é a mesma história, tá? A mesma coisa. Agora, no nariz, vamos fazer a iluminação do nariz. Pego aqui com o mesmo pincel. E no caso do meu nariz, como não é o meu terço maior, eu vou iluminar todo o centro aqui do meu nariz, né? Todo o dorso aqui do meu nariz. Aí, é o seguinte, se você tiver o nariz bem comprido, né? Se esse terço central seu aqui for grande, ou o terço central lá da sua cliente é grande, o que você vai fazer? Você não vai iluminar esse nariz inteiro, você vai iluminar só do meio pra baixo, mesmo esquema. Se você tiver quebra-mola no nariz, né? Aquele ossinho aqui, ó, você não vai iluminar o ossinho, porque a gente já passou o contorno, né? Lembra? Então, a gente não vai iluminar esse quebra-mola no nariz, ok? Senão, ele vai vir mais pra frente, ele vai se projetar mais pra frente. Aqui, eu só vou trocar a esponjinha, tá? Pra não ficar a esponjinha muito grande. Mas se você não tiver a esponjinha, vai com a grande mesmo. Ó, agora eu vou batendo aqui em cima. Eu não abro nem pra um lado nem pro outro, eu só bato, ó, no mesmo lugar, tá vendo? Porque se eu vier abrindo pra um lado e pro outro, vai encontrar com o quê? Com contorno. Encontrou com contorno estranho e cinzento, e aí você nunca mais consegue tirar, tá? Então, ó, só batendo aqui, pronto. Fiz a iluminação aqui no centro do nariz, ok? Ótimo. Agora, aqui no alto da boca, ó, é só no alto aqui, vamos iluminar aqui um pouquinho, no alto aqui dos lábios e no centro aqui do queixo. Se você ou a sua cliente tiver aquele queixo proeminente, né, queixo, como é que chama? Falei ontem o nome disso. É, tem um nome. Prédio, qual que é o nome? Não é proeminente mesmo? Não, é queixo proeminente é prognata, lembrei. Prognata, sabe, quando a pessoa tem um queixo assim, ó, projetado pra fora, você não vai iluminar o queixo, ok? Aí você, por quê? A iluminação faz essa parte projetar pra frente. Se ela já é projetada pra frente, ou você não faz nada, ou você pode dar um leve contorno nessa região, tá? Então, ok, aqui do outro lado, gente, aqui abaixo dos olhos é a mesma coisa, tá? Eu vou fazer fora das câmeras pra não ficar muito longo esse vídeo, ok? Então, sempre lembra, opa, sempre lembra dessas diquinhas, tá? Na hora de você fazer o seu contorno, seja contorno cremoso, seja um contorno em pó. Sempre que você for fazer o contorno, né, e a iluminação, você sempre tem que pensar, ó, na iluminação, a parte mais clara, tem que ter uma parte em volta, né, dessa parte mais clara, que seria o seu tom de pele pra você conseguir uma transição, então, pro contorno, que é a parte mais escura, tá? Mesma coisa aqui, ó, aqui mais claro, aqui o meu tom de pele e aqui o tom mais escuro. É o mesmo esquema, vale pra qualquer ponto do rosto que você fizer, ok? Então, agora eu vou fazer aqui a iluminação do outro lado e já volto pra gente finalizar essa pele. Agora eu já fiz a iluminação desse outro lado também, da mesma forma, né, que eu fiz a iluminação aqui abaixo dos olhos. Agora a gente vai começar a selar toda essa pele. Por que que é importante a gente selar a pele? Justamente pra gente ter uma durabilidade maior e pra esses produtos não começarem a vincar, né? Eles já começaram, na verdade, a vincar. Então, se a gente não selar isso daí, vai ficar vincando, vai ficar entrando aqui, a gente vai sorrindo, né, essa região aqui abaixo dos olhos, vai piscando, enfim. Sele a sua pele pra você ter uma alta durabilidade da sua maquiagem e também um acabamento bem bonito. Aí você tem que escolher um pó que você vai se adaptar melhor, tá? Eu gosto muito dos pós que são soltos, que são dessa forma aqui e eu vou usar hoje esse pó aqui, que é um pozinho da Vizela, tá? Esse daqui é o Eye Powder, peraí, deixa eu ver se dá pra eu virar, ó. Eye Powder, tá? Esse daqui é na cor 02, acho que é isso mesmo. E eu vou pegar com a esponjinha mesmo. Opa, né? Essa esponjinha não, querida. Essa daqui, ó. Esponjinha de veludo, tá? Pega a minha esponjinha pequenininha, dou batidinhas aqui. A gente sempre tem que fazer isso pra tirar todos os vincos. Olha só como é que já começou a vincar aqui abaixo do meu olho, né? Então a gente já bate aqui, tira tudo certinho, todos os acúmulos e vamos começar a selar aqui abaixo dos olhos. Eu gosto de começar selando a parte de iluminação, tá? Porque principalmente aqui abaixo dos olhos, acumula muito produto. Então eu já passo o produto e já selo em seguida, tá? Então, ó, olha lá pra cima ou pede pra sua cliente olhar lá pra cima. Esponjinha com o dedinho no meio, ó. E venho aplicando esse produto aqui abaixo dos olhos. Pode aplicar uma quantidade maiorzinha, sim, não tem problema. E esse pó aqui, ele é feito... Pera aí. Esse pó aqui é feito justamente pra selar essa região abaixo dos olhos, tá? Ele é um eye powder, tá? Então, ele é um pozinho específico pra selar essa região. Então ele é bem, bem, bem fininho. Na realidade, é a segunda vez que eu uso ele, tá? Mas eu tenho gostado, né? Assim, bastante dos resultados desse pó. Então, ó, olho lá em cima, venho selando aqui. E pode deixar um acúmulozinho aqui desse pó, não tem problema nenhum. Tá? Agora, eu vou continuar selando as regiões de iluminação do meu rosto, né? Ou seja, as regiões mais claras. Com esse pó aqui também, que é o pozinho da Visela. Esse daqui é a cor banana, tá? É um pó solto também. Vou pegar aqui um pouquinho desse produto. Aqui eu deixei acumulado mesmo abaixo dos olhos, tá? Não tem problema não. Vou deixar aí fazendo um baking, opa, enquanto a gente vai finalizando aqui a pele, ó. Mesma esponjinha, pego esse pó. E agora eu vou vir, ó, aqui abaixo do contorno, ó. Esculpindo aqui o contorno. Então, venho selando essa região. Aqui também, no bigode chinês. O cantinho do nariz. Queixo. No buço. Sela tudo aí. Esses pozinhos, esse outro pó também da Visela. Esse daqui é o pó banana mesmo, tá? A cor dele é... Ele é o pó banana e ele só tem uma cor, né? A cor banana. E aqui no centro da testa também, já vou selar de uma vez. Então, eu pego o pó, aplico aqui no centro, ó. E abro ele pra fora. No centro aqui do nariz também, ó. Venho aplicando esse pó. Não tem problema se esse pó passar um pouquinho pra cima do contorno, tá? Igual aconteceu aqui. Não tem problema nenhum. Se você quiser, você pode deixar esse pó um pouquinho sobre o seu rosto. Pra já fazer aquela técnica de baking, né? Onde o pó vai dando aquela cozinhadinha. Mas aqui, a quantidade que eu passei, na realidade, gente, nem dá pra fazer baking, tá? O baking a gente tem que deixar uma camada bem espessa mesmo de produto, né? Pra gente conseguir fazer essa técnica, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Peguei o pincelzinho aqui, ó. Vou começar a espalhar, né? Esse excesso aqui de produto. Pode vir com um pincelzão maiorzão. Vem com esse aqui menorzinho. Aqui a gente vai tirando todo o excesso de pó. Ok? Vem com um pincel grandão. Então, agora, pra dar acabamento bem rapidinho. Vou pegar um pouquinho desse pó, tá? Desse pó banana, só pra selar aqui, ó. No pescoço. Agora, a gente vai começar a fazer, então, a selar, né? Nossa, tanto de pó. A gente vai começar a selar o nosso contorno, tá? Aí, você vai pegar um pó também, que seja mais escuro que seu tom de pele, que seja um pó opaco, ok? Tem que ser pó opaco? Tem que ser pó opaco, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar essa paleta aqui da NYX, ó. Eu vou usar esse terceiro tom aqui, tá? Vou pegar com um pincel gordinho, assim, pra gente começar a fazer o contorno. Gente, é muito pó. Eu sempre saio toda suja de pó. Vamos lá, começar a selar esse contorno, então, ó. Pega esse produto e vem por cima daquele produto cremoso que a gente aplicou. E vem dando batidinhas aqui pra gente selar esse contorno. Por que a gente vai dando batidinha? Porque se eu arrastar esse contorno que tá aqui embaixo, cremoso, ele abre, tá? Porque ele ainda tá úmido, tá? Na nossa pele. Então, a gente vem dando aqui, ó. Batidinhas. Selando tudo com a mão bem levinha. Vai pegando o produto, vai aplicando. Pega o produto, aplica. Agora, venho com o pincel menor, mesmo produto, só peraí que eu vou pegar um pincel aqui mais pontudinho. Esse daqui, ó. Esse daqui, pincel pontudinho, mesmo produto, mesma cor. Venho aqui selando o contorno do nariz. Exatamente por cima, né? De onde a gente tinha feito o contorno em creme, tá? Então, não tem muito mistério. Você já tem o gabarito, né? De onde você tem que passar o produto. Então, ó. Ótimo. Ok? Aí, tudo selado. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos só finalizar a pele, né, gente? Porque aqui só tá com contorno e... Só tá com contorno e pó, né? Vamos terminar aqui, peraí. Deixa eu só ver se tá bonito. Aí. Só rodar meu piercing aqui, que às vezes ele sai do plumo. Ó. Acho que ficou bem bom, né? Tá dando pra vocês verem aí certinho o contorno. Agora, vamos finalizar aqui a pele. O que eu vou fazer? Eu só vou aplicar aqui um blush e um iluminador, tá? Hoje eu vou usar esse iluminador aqui da Suellen Makeup. Esse daqui é o Gaia. E ele é solto, tá? Então, o que a gente vai fazer? Quando você tem o iluminador solto, é legal que você pegue um pincel. Deixa eu pegar aqui meu pincel, esse aqui. Que você pegue um pincel e dê uma molhadinha nesse pincel, ok? Pra você conseguir uma aplicação melhor. Então, olha só como é que eu vou fazer. Vou pegar o fixador. Esse fixador aqui também é da Suellen Makeup. Vou pegar um pincel. Esse pincel é um pincel de esfumar olhos mesmo, ok? Ó, pega o pincel. Pincel do lado, bruma fixadora do outro. Esguicho, um. Esguicho, vira o pincel. Esguicho, dois. Entra na bruma aqui, ó. Aí você pega esse pincel. Pega o seu iluminador solto. Bate pra tirar o excesso. E vem aqui onde você quer iluminar. Vou aplicar aqui, ó. No alto da minha maçã. Aplico, olha. Coloco o iluminador. Esse iluminador é bonito, viu? Misericórdia. Vocês estão conseguindo ver? Espero que sim. Olha. Aplico ele. Pego mais um pouquinho. Bem aqui do outro lado. Aplico. Agora eu só vou aplicar, tá? Não vou espalhar ele ainda, não. Um pouquinho aqui também no dorso do nariz, ó. Alto na boca. Nú, acho que foi muito, hein? Polguei. Agora eu vou aplicar aqui o blush, tá? Deixa eu só espalhar aqui um pouquinho. Se você não gosta de muito iluminador, não passa, tá? Mas depois não vem reclamar comigo, não. Que sua pele não ficou igual a minha. Claro que não, gente. Iluminador é vida. Olha, que trem lindo. Ai, nem dá nem pra ver. Nem metade do brilho desse trem. Agora eu vou aplicar blush. Que blush que eu vou passar? Deixa eu achar um blush bonito aqui. Tá tão organizado. Vocês não fazem ideia. Gente, tem uma criança berrando o corredor. Vou usar... Ah, gente. Acho que a criança tá tudo ok. O pai dela chegou e resgatou ela. Não era nada demais, não. Acho que ela só tava gritando no corredor. Porque o corredor faz eco. Ela tava achando divertido fazer eco no corredor. Tá? Mas tá tudo certo. Enfim, vou usar esse blush aqui. Chama Into The Pink. Esse blush é da MAC. E ele é um rosa brilhantão. Pincelzinho The Blush. E esfrega bastante. Porque esse blush aqui, ele é bem compactado. Vou aplicar aqui nas maçãs. Gente, se você tá procurando um blush bonito, esse daqui é, viu? Principalmente pra quem tem a pele mais clarinha. Mais clara que a minha, inclusive. Esse blush fica muito, muito bonito, tá? Ele já tem iluminador nele, sabe? Então, ó, aplico dos dois lados, na maçã e pronto. Bom, e aqui eu já finalizei a nossa maquiagem. Depois da pele pronta, já fiz os olhos e tudo mais. Já vim aqui aparecendo pra vocês com a cara toda pronta, né? Toda rebocada aqui. Mas, gente, essa maquiagem aqui completa, esses olhos e boca e tudo mais, vai sair aqui no canal do tutorial pra vocês, tá bom? Então, fica de olho por aqui. Em breve vai estar aqui pra vocês. E aí, aproveita e se inscreve, não é verdade? Porque se você não se inscrever, você não vai saber quando esse vídeo maravilhoso, desse tutorial maravilhoso vai sair, tá? Então, se inscreve aqui embaixo. Tem um botãozinho aqui embaixo. Clica nesse botãozinho, botãozinho vermelhinho, sabe? Clica lá nele. Logo ao lado tem o sininho, clica no sininho pra você ser notificado quando sai o tutorial dessa maquiagem completa que eu fiz pra vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha... Pera aí. Espero que você tenha... Que você tenha o que mesmo? Fred, me ajuda. Sumiu as palavras. As palavras sumiram da minha boca. E espero que você tenha aprendido a fazer o seu contorno e iluminação em creme. Depois desse tanto de dica que eu dei pra você, né? Espero que você tenha aprendido aí a fazer contorno em creme em você, contorno em creme nas suas clientes também. Se eu já te ajudei de alguma forma, compartilha esse vídeo. Tem um botãozinho aqui embaixo que você pode compartilhar em grupos de WhatsApp. Enfim, compartilha com todo mundo, tá bom? Então, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Obrigada pela sua companhia. Eu te vejo muito em breve no próximo vídeo aqui do canal. Temos vídeos novos todas as semanas, hein? Então, daqui a pouquinho eu tô aparecendo aí. Logo mais tem esse tutorial dessa make aqui, combinado? Então é isso por hoje, gente. Um beijo de gloss e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí